E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você tá assistindo o vídeo, né? Bom, nós vamos de gameplay aqui no Grão Mestre do Wild Rift com o nosso Amumu, cara, gameplay de Amumu, né? Quanto tempo que eu não jogo com ele. Eu gosto de fazer o Amumu bem em tanque mesmo, então eu uso as mesmas runas que eu uso no Ramos, entendeu? Pós-choque, ponto fraco, condicionamento e criar trilhas. É que vai favorecer bastante o Amumu pra tá bem... se mover bem rápido, entendeu, na jungle? E galera, eu não sei vocês, mas o meu jogo tá travando muito ultimamente, o servidor tá muito ruim. Eu costumo entrar na partida e a partida já começou, ó, tipo aqui, ó. Na hora que eu entro na partida já começou, a gente fica com esse atraso. O bom do Amumu é que o farm dele no início do game é muito rápido, cara. Então, mesmo eu perdendo esse tempo aí por causa do servidor, eu consigo avançar, entendeu? Vou fazer as galinhas, vou fazer o Red e vou partir pras pedras, beleza? E o melhor ainda é quando o ADC ainda mata o ADC inimigo assim. Bom, depois de terminar as pedras, eu parti pro Aronguejo. E percebam que eu coloco a Ward ali justamente pra ver uma movimentação do Shinzao, né? Que é o jungle inimigo. E como eu não vejo ele aqui, eu decido partir pra cima do Blue dele, cara. Porque tá bem aberto, né? Então, provável que ele esteja ou voltando da base ou fazendo o Aronguejo da Topside, entendeu? E eu parto pra cima. O bom aqui é que não precisou nem eu chamar ajuda, né? O Blitzcrank já subiu, ó, pra me ajudar. Porque provavelmente ele sabia também que o Shinzao já ia vir. Parti pra cima do Shinzao com tudo, né? Porque o Blitz já tava chegando. Mesmo a Yumi chegando junto pra curar não cura muito. Porque o dano da poça de choro, do Amumu, é muito alto. Então a gente parte pra cima. Vou flechar aqui, né? E conseguimos o quê? Duas assistências. É perfeito, cara. Porque o meu Amumu, eu não coloco muito dano, né? Eu vou fazer full tank mesmo justamente pra pegar só assistência e ajudar o time, né? Fiz as galinhas. Vou voltar à base pra fechar a brasa de Bami. Que vai facilitar o nosso farm, né? E eu faço a botinha de armadura. Porque lá tem o Darius. O único AP ali no time inimigo é essa Yumi, né? Então a botinha de armadura é melhor. Vou fazer os lobinhos. E quando eu tô terminando o Blue, né? Já tá tendo uma treta aqui. O EZ tá perseguindo o Ione. A gente vai conseguir chegar a tempo de dar um stun. Vai pegar assistência. E foi perfeito, cara. O Darius desceu. Então era melhor a gente recuar mesmo aqui nessa hora. O jogo já tava travando muito, cara. O servidor tava uma bosta. Bom, fiz o Red e as pedrinhas, né? Aí o ADC inimigo ficou fora de posição. A gente vai pegar ele. O Blitz puxou. Eu vejo o Xin Zhao entrando na bust, ó. E já vou na direção da bust. Aí usa o Qzinho. Pegamos ele. O dano que a Vayne tá causando é muito alto. Se liga que o Darius desce, cara. Mas eu fico o tempo todo de olho no EZ, ó. Aí quando o EZ vacila, eu pego o EZ. A gente parte pra cima dele. Vai matar, certo? E o Darius vai me ultar, cara. E eu vou flechar bem na hora. Quase que eu morri. Cara, a pior coisa é quando tem um Darius forte e um Ayumi dentro dele. É terrível. Ó, eu voltei base, fechei Gemardente. E fiz as galinhas aqui rapidinho. Com a Mumu é fácil de farmar, entendeu? E eles já começaram o dragão, certo? Aqui, cara, não é muito bom eu entrar. Porque o Darius, ele tá forte. E ele tá recebendo muita cura. E eu tô sem corta cura, tá? Por isso que eu não entro de cara. Tentei aqui roubar, não deu certo, né? O Darius conseguiu pegar. Aí eu usei o meu... Minha redenção pra gente curar um pouco. E o Darius vai morrer. Cara, é muito cuidado, top lanes, né? Eu digo assim, quando tiver um Ayumi no seu time. E você ficar jogando de forma aleatória. Tipo, morrendo o tempo todo. Porque esse top lane pode descer. E ele combado com a Ayumi, cara, fica o terror. Vocês vão ver como esse Darius aqui vai encher o saco. Ó, fechei o edge de fogo e já vou partir pro corta cura, cara. E é a armadura de espinhos mesmo. Eu vou fazer bem tanque mesmo. Então, o melhor é a armadura de espinhos. Ó, eu parti pra fazer o aronguejo, certo? Pra gente ficar bem safe nessa questão de visão aqui no Arauto. E o detalhe é... O meu time tá indo bem. O ADC tem dano. E o top lane também tem dano. Embora ele esteja um pouco fraco, entendeu? Então, eu não vou me preocupar em fazer AP, não. E, cara, eu não sei. Mas toda vez que o Darius encosta... Encostava em mim nessa partida aqui. É, o jogo começava a travar de uma forma gritante, sabe? Não sei se é por conta do servidor aí que tá ruim mesmo. O time matou o EZ e o Darius me puxou. Na hora que eu ia guardar aqui, né? Eu usei o Redenção. Olha só o tanto de cura que esse Darius consegue, velho. Usei a Redenção. Usei a ult. E o cara ainda conseguiu me matar e sair fugido. Bom, o Xin Zhao deu o pezinho, vacilou e vai morrer. E aí o time vai partir aí pra cima e vai matar o Darius. Porque o Blitz puxou ele, ó. Conseguiu puxar. Acabou que deu bom, cara. Deu bom. Porém, tem que ter cuidado com esses caras que sabem realmente jogar com boneco. Tipo esse Darius aí, cara. Terrível. Ó, farm as galinhas, o Red e as pedras. E o ADC tá dando dive ali no outro ADC, né? O ADC inimigo. Usei o Redenção. Ele não ficou pra receber, mas ele tinha barreira. O certo, cara, era o ADC não ter dado esse dive, né? Porém, deu certo porque o Blitz chegou lá e terminou de matar o ADC inimigo. Então, gente, uma dica importante pra você que é ADC ou suporte. Você tá sozinho, debaixo da torre. Tá fraco. Vai base, cara. Recua. Porque se o time inimigo partir pra cima de você, vai ser rai morrer com muita facilidade. Ó, o Darius morre aqui. Certo? A gente vai partir pra cima aqui do EZ. Eu errei, ó, por milímetro ali a bandana, né? E a gente vai recuar. Não vale a pena a gente ficar dando over, né? Em cima desses caboclo, não. A gente perceba o que eu sempre falo pra vocês. Vocês ficarem perto do pessoal que tá na lane sem você estar na lane, ó. Eu fico aqui sempre recolhido, ó. Porque aparece a oportunidade e a gente vai e pega. O Jim vacilou. E a gente pegou ele aqui. A Avene conseguiu pegar mais um abate. Entendeu? Sempre você vai ficar perto, seja do ADC ou quem tiver aí na lane. Mas você estando na jungle. É melhor pra você ir pra pegar umas jogadinhas assim no vacilo do inimigo. Como eu já tô de corta cura da armadura de espinhos, eu vou focar um pouco em fazer o AP, né? Pra gente ter um pouquinho de dano. Então eu já priorizo aqui o cria fendas. Porque a gente já tá com corta cura, a gente bota um pouquinho de AP e vai melhorar um pouco a nossa gameplay. Vou dar uma olhadinha no time inimigo, né? Gente, é sempre bom você estar olhando os itens que os inimigos estão fazendo, entendeu? Pra você saber buidar aí na hora da play. Não jogar só, pegar essas builds copiada, né? E você for fazendo elas no decorrer do game. Não. Tira o tempinho pra você olhar a build dos campeões inimigos, certo? Pra você se basear. Bom, a gente vai fazer o dragão aqui bem livre. Porque o Xin Zhao tá ali tretando com a Avene. A Avene vai matar ele. Certo? Quando tem assim umas treitas, eu sempre jogo redenção. Eu gosto do redenção, cara. Porque a gente participa, mesmo estando longe, entendeu? E dá mais assistências. Eu gosto muito de pegar assistência, cara. Eu considero melhor do que pegar kill. Só quando eu jogo de Kha'Zix, né? Aí o negócio é diferente. Fizemos o dragão. Vou ficar, ó. Do jeito que eu falei pra vocês. Perto do ADC e do suporte. Sem estar na linha junto com eles, né? Pra caso apareça alguma oportunidade, ó. A gente vai pra cima. Aqui o Darius não vai subir em cima da Avene. A gente farma aqui a jungle do inimigo. E é isso aqui. Vamos dar uma recuada. Aqui eu tava com o head do inimigo, né? E fui tentar ajudar o Ione. Acabei foi me lascando aqui, velho. Porque o Ione foi pra vazar. E acabou que deu merda. Então, gente. Quando tiver esses ADC. Qualquer um aliado que tiver sozinho na lane. E tiver morrendo. Às vezes é bom você deixar ele morrer mesmo. E não avançar, entendeu? Porque você segue essas causinhas. Aí você acaba fazendo merda no jogo, né? Ó, eu fechei o Cria Fenda, certo? E eu olho os entes do time inimigo. E não tem resistência mágica lá. Se eu tivesse feito até um Amumu um pouco mais AP. Ia ter dado bom. Porque como eles não tem resistência mágica nenhuma. Eu ia causar muito dano, cara. Ó, mais uma vez eu fico olhando. Pra jogar o Redenção, né? E vou partir pra cima. Agora pra ajudar a Vane. Porque o foco é ela. Porque ela tá bem forte no game. Entendeu? Então, gente. É o seguinte. Aqui como eu já tô focado... Olha, ó. A Redenção, certo? Como eu tô focado em Tancar. Eu vou partir pra cima só pra ajudar a Vane. Ó. Ela já correu ali. Já tá matando todo mundo. Meu Deus do céu. Aí eu vou flechar só pra ajudar pro Shinzau não matar ela. A gente pega o Shinzau. Prende. É... Ele vai morrer. Do mesmo jeito, né? Mesmo tentando aí fugir. A gente tá com muito dano, cara. E eu já tô com muita vida, né? Por causa do Edge de completo. E também o Cria Fendas. Que dá um pouquinho de vida, né? A gente vai levar o Inibidor. É... Gente. E uma coisa que eu recomendo com o Amumu, né? Sempre jogue com o time. E evita de fazer play sozinho, entendeu? De ficar solando. Só se você se sentir muito confiante que você vai matar o cara, né? Por quê? Porque você meio que perde o potencial do Amumu. Ele é muito pra play, entendeu? Deixa suas skills pra você usar com o time. Bom... GG, né? Mais uma vitória pra gente. E galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço por favor que vocês deixem um like, né? Pra fortalecer o canal. E eu vou trazer outras buildzinhas diferentes aí. Pra que vocês possam usar nas suas gameplays. Amumu tá muito viável, entendeu? Quando não tiver AP nenhum no seu time. Aí você usa ele. Que com certeza vai dar certo. Segue as dicas aí que dá certo. Ele é APzão. Dá muito certo. E Tank também. Galera, muito obrigado. Até o próximo vídeo, né? E... Boa sorte aí nas suas ranqueadas. Valeu, valeu. E falou.